E que tem um significado muito lindo, né? O leão da tribo de Judá. Pra mim é o que rege, assim. Eu amo. Outra coisa que eu queria colocar é um quadro, uma montagem. Eu não sei se vai dar pra fazer isso, mas a minha ideia era colocar um tigre e eu do lado, assim, sabe? Eu pesquisei umas referências no Pinterest e eu salvei pra fazer. Muito bonito os quadros. Gilmar, você tá aí ainda? Oi, Igor. Ai, beleza. Igor. Eu não vou pedir. Gilmar. Cara, sabe o que me deixa? É que, assim, essa... Imagina o que tá vindo. Chegou a arrepiar e quando arrepia eu sei que vem algo bom aí, entendeu? Eu tô só aguardando. Me surpreenda, hein, Gilmar? Obrigada, Alisson. Boa noite, Igor. Mas me contem como que foi o dia de vocês. Gente, eu amo o leão. E é o meu sonho mesmo colocar no meu quarto. Na verdade, eu queria colocar na minha sala. Alisson, muito obrigada. Olha quantas rosas. Uau. Muito obrigada. Me ajuda muito, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Meu Deus abençoe. Sua vida. Mas então, gente... Gilmar, manda o leão pra mim, cara. Eu sei que você pode. Mano, eu tô filmando aqui, gravando a tela pra eu postar. Eu não consigo olhar agora o WhatsApp, Gilmar. Porque se eu sair aqui, sai da live. Mas depois eu olho. Eu vou mandar pra você as referências que eu tô querendo colocar no meu quarto e na minha sala. Mas então, deixa eu explicar pra vocês. A minha ideia é colocar o tigre e eu no meu quarto. E na sala colocar o leão. Porque eu vi numa... Gilmar, por favor, manda pra mim. Leão, Gilmar, nunca mais te peço nada. É só pra eu gravar e postar, cara. Mas enfim, gente. Aí o que eu pensei? O tigre, eu queria colocar uma montagem dele comigo. Eu até já coloquei umas referências no Pinterest. E eu achei legal umas lá. Eu queria fazer uma montagem, né? E o leão, eu ia colocar na sala. Igual eu vi na casa de uma pessoa. Que assim, o leão no meio, né? Um quadro. E daí dois quadros do lado com a frase. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu acho lindo. Eu vou colocar o Gilmar num quadro bem na frente da minha casa. Assim, ó, Cleão. Ai, Gilmar, faz essa boa ação hoje, cara. Só você pode fazer. Só você pode fazer. E eu sei que você pode. É isso que, cara, é isso que me irrita. Ele pode mandar o leão. Ele pode mandar o leão. Ele não tá querendo. Vai, Gilmar. Bora. Manda o leão pra mim. Eu tô gravando aqui. Eu vou postar e vou marcar você. Você quer mais do quê? Você quer que eu te implore? Eu tô implorando já. Manda pra mim. Ai, gente, sério. Inclusive, assim, eu não gosto de tatuagem em mim. Eu não faria em mim. Eu acho lindo nos outros. Mas se eu fosse fazer uma tatuagem, seria o leão. Eu ia desenhar um leão e uma frase. Falando de Deus, com certeza. Eu acho muito bonito, sabia? Aquelas tatuagens numa pegada gospel. Nossa, eu acho lindo. Mas, enfim, eu tô com várias ideias legais, assim, sabe? Pra fazer no meu quarto, pra colocar na minha sala. Mas tudo tem que ir com calma. Oi, Giovanni. Sabe quem tá na live, Giovanni? Gilmar. Gilmar. E não tá querendo mandar o leão, tá? Você acredita nisso? Cara, não acredito. Gilmar, Giovanni. Gilmar. Gilmar, você tá aí ainda? Obrigada, Gilmar. Cara, ele manda todos os presentes, menos o leão. Incrível. Gilmar, fala pra mim que você vai mandar. Que você vai me surpreender. Que eu vou chorar hoje aqui. Preciso pagar a reforma da minha casa, Gilmar. E eu tô falando muito sério. Eu não tô brincando. Eu tô gravando a tela. Sabe por quê? Porque eu vou postar. Se você dá de mandar esse, leão, eu posto. Eu marco você. Eu não vou... Eu não vou... Não, eu faço o que você quiser, Gilmar. Eu não choro. Eu gargalho o que você quiser. Agora manda o leão pra mim, cara. Eu tô ficando ansiosa já. Já tá dando ansiedade em mim. Ivanildo, muito obrigada. Ai, ele mandou o emoji do leão, gente. Hoje ele tá todo difícil. Na última live que ele participou, meu Deus. Ele mandou carro esportivo. Ele mandou galáxia. Ele mandou leão. Agora ele tá todo difícil, ele. Bora amolecer esse coração, Gilmar. Sei que você tem, ó. Manda pra mim, leão. Eu vou te agradecer pessoalmente na sua loja. Se você mandar o leão pra mim, eu vou até a sua loja te agradecer. Mas contem pra mim. O que vocês fizeram hoje? João, muito obrigada. João, boli. Um sonho. Deixei de gravar a tela aqui, tá, Gilmar? Você só me iludiu dessa vez. Eu vou fazer até a hora que você enviar o leão. É até essa hora que eu vou fazer. Você vai enviar? Oi, Igor. Obrigada. Manda presente pra menina. É isso aí, gente. Cobra mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Ela merece. Ela merece. Todo mundo junto comigo. Gente, eu acho que se a gente fizer uma corrente aqui do bem, hoje vai rolar, hein. Eu tô sentindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. Deus abençoe a vida de vocês. Ó, lembrando que tá entrando gente nova aqui, ó. Tem vídeo novo lá no app vizinho. Muito legal. Quero todo mundo curtindo e comentando. E se você comentar, vim pela live, eu vou responder seu comentário. Então, aproveite e comente, tá? Segue eu aqui também. Eu vou postar o mesmo vídeo aqui. Mas eu quero que vocês curtam lá também. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Beijo pro Frank, de São Paulo. Nome do meu ex. Soltei essa bomba e vou deixá-la aí com vocês. Terrimou. Você é evangélica, sou? Oi, gente. Isso aí, Salvador. Todo mundo...